A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná inicia no mês de março a Operação Safra. A ação tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas e também evitar acidentes. O grande intuito dessa operação, que será coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, é garantir a segurança de todos em primeiro lugar, orientando os motoristas e também evitando acidentes. O lançamento da operação aconteceu na última quinta-feira em Curitiba e a fiscalização mais reforçada pelas estradas tem início no dia 1º de março e segue até o mês de abril, período do ano em que acontece o escoamento da safra e, consequentemente, muitos caminhões se deslocam até o porto de Paranaguá. Então, a operação é integrada com a Secretaria de Saúde, com o DER, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, sob o comando do Coronel Semer e Coronel Teixeira, com o Comando Corpo de Bombeiros, interagindo com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Agricultura também, a DAPA, e foi feito um planejamento e essa operação será coordenada pelo CUISP, que é a Coordenadoria de Operações Integradas de Segurança Pública. Nós faremos isso em todo o estado, onde os motoristas serão abordados, será checada toda a documentação veicular e também do motorista, e também será feito um trabalho, um cuidado com a saúde do profissional, que é o caminhoneiro. A Operação Safra Segura vai ter como base rotas, locais e horários estratégicos, tanto nas rodovias federais quanto estaduais do Paraná. Também faz parte da operação a instalação de postos de fiscalização fixos e itinerantes por todas as estradas. Serão feitas também listas educativas, com apoio do DETRAN e com todas as forças envolvidas, onde as pessoas serão orientadas sobre a necessidade do cuidado no trânsito, em especial no trânsito do aviário estadual e federal. Teremos também a ativação das balanças pelo DER, Então, várias balanças já estão, já foram ativadas e serão ativadas ao longo dessa Operação Safra. O objetivo é esse, é fazer a redução do número de acidentes nas rodovias, é o cuidado com o profissional do volante e também permitir uma condução segura, uma viagem segura para as pessoas, de veículos menores que transitam entre os municípios e até mesmo de outros estados pelo estado do Paraná. Todos os órgãos estão participando do planejamento da Operação Safra Segura, que foi uma determinação que partiu do próprio governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Ela envolve vários órgãos, como foi dito, ela é muito mais educativa e preventiva do que repressiva. O objetivo é o mecânico, como foi nas patrulhas, nós teremos profissionais de saúde, nós teremos mecânicos, nós teremos policiais rodoviários, estaduais ou federais, dependendo da rodovia. Nós teremos o corpo de bombeiros interagindo com a Defesa Civil e com a Secretaria de Saúde. Teremos o pessoal da DAPAR vendo toda a questão da agricultura. Então, tudo isso vai ser verificado. Então, desde a condição física do motorista, do cansaço, talvez da ingestão de alguma droga ilícita, como da condição do veículo também, a questão dos freios, isso é muito importante. Então, acho que o estado está agindo preventivamente.